E eu não sou falso! 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 Sua otária! Eu não sou otária! Cresce! Cresce! Vem bater! Cala a boca! Cala a boca! Não estou falando com você! Tu é verme! Verme, rasteja! Fica na tua! É mentirosa! Falsa! Você é essa pessoa! Só aceita que você está no paredão e vai passar pelo que eu passei! Três vezes! Passe! Bate no peito! Não seja falsa! Porque você falou pra mim! Eu não sou falso com ninguém! Eu falo quando eu não gosto e digo quando eu gosto! E acabou! E vou lutar sempre pelos meus!